Para vocês, quando eu falei daquelas células, tudo aquilo que a gente fazia, aqui está o protoplasma, né? O protoplasma, o núcleo, a mitocôndria. Então, o que é que essa célula precisa? 45 nutrientes essenciais para servir como matéria-prima e indução gênica. Não pode haver metal tóxico, agrotóxico, pesticida, flúor, excesso de ferro, excesso de cobre, micotoxinas, gênios bióticos. Então, uma célula, uns 45 nutrientes em ordem, tem matéria-prima e induzgem. Não tendo, não tendo os tóxicos, essa célula, esses 45 nutrientes vão funcionar bem. Essas substâncias tóxicas não vão produzir radical livre e não vão desar mitocôndria, não vão desar núcleo. Aí, o que nós fazemos também? Checamos as glândulas, fígado, prins, sistema digestivo. Afastamos intolerância, alergia, alimentar, cuidamos dessa água protoplasmática. 50% dela é estruturada, 50% não é estruturada. E aí, nós temos os genes aqui, né pessoal? Os genes, eu não falei deles. Quando nós aprendemos os genes, eu aprendi como genes, sabe? Eu estava no terceiro científico. Então, o terceiro científico, quando a nome da história passou de genes para genes, né? Vocês lembram disso que a gente chamou de genes? Você aprendeu com genes, né? De genes passamos com genes. E nós aprendemos como? Cada gene é uma proteína, né? Vocês lembram disso? Um gene é uma enzima. Isso era clássico, todo mundo falando sobre isso. Um gene é uma enzima. Hoje a gente sabe que, quando se trata de gene, a gente tem que pensar em leomorfismo e redundância. Dois fenômenos descobertos por mulheres. Aliás, muita coisa aqui foi descoberta por mulheres, tá? Eu acho impressionante. Muita mulher descobre coisa na parte genética. Eu não sei por quê. Não sei por quê. Gens, pleomorfismo e redundância. Quer dizer, pleomorfismo. Cada gene possui inúmeras funções. Inúmeras funções. Inúmeras funções. E a redundância. E a redundância. Não são funções determinadas, né? Não são funções determinadas. Não são funções determinadas. Não é uma função só. São várias funções. Aí, tem o seguinte conceito. Deixa eu ver o que eu quero dizer. Está aí tudo mais. Bom, os genes. Olha só. Os genes, nós aprendemos com entidades imutáveis, invioláveis. Aí, veio a mulher e descobriu a telomerasi. Aí, mudou tudo. Não atrapalhou. Ajudou. Atrapalhou. Mudou tudo. O gene não é inviolável, não é imutável. O organismo faz isso tudo para manter a identidade gênica. Mas, a função de transdução e transcrição é governada por fatores epigenéticos. Então, o lugar do gene que funciona são os exons. Aí, tem uma mulher e viu que também os introns também funcionam. Então, aí, já mudou tudo. Tanto introns como exons funcionam. Tudo bem. Veio a telomerasi e veio a epigenética. Onde, para o gene funcionar, ou então, o local que o gene funciona, é a zona CPG. Zona CPG. É sinusina par com guanosina. Esse é o local que realmente existe a função. De transdução, de translação e indução. Transcrição. Transcrição. Hã? Transcrição. Transcrição. Fala de novo. Indução. Induz. Transcreve. E translação. Tradução. E tradução. Pode vir a tradução. Agora, olha só. CPG. Citusina par com guanosina. Para isso daqui funcionar, ele tem que ser demetilado. E também ele tem que ser acetilado. Tá certo? Essa zona CPG epigenética vai funcionar e não pode ter excesso de radicais metilas. Existem várias DNA metil transferases que mediram a zona CPG e suprimem a função do gene. A substância mais eficaz em demetilar zona CPG, por inibir a DNA metil transferase, foi descoberta também por uma mulher, que é a procaína, e foi mostrada por uma outra mulher, Vilar Garrea, espanhola, que acha aqui. A Ana Asma descobriu que funcionava a procaína em várias doenças. E a Vilar Garrea, espanhola, mostrou que funcionava dessa forma, fazendo o gene funcionar, inibindo a DNA metil transferase e demetilando a zona CPG. Por isso que a procaína funciona tão bem, não é, pessoal? E ela foi proibida aqui na nossa... A reveria, sabe? Isso não estava escrito. Quando eu discutimos... Fiquei três anos discutindo, ou seja, nem tinha procaína. Quando fomos discutir na plenária, ninguém falou em procaína. Quando surgiu a medida, surgiu essa procaína. Eles fazem assim mesmo. Direito. É, o que eu uso é mesmo. Olha, eu uso procaína... Sim, verdade. Como indivíduo, a DNA metil transferase. Isso está escrito na literatura. Eu não uso para antirrejuvencimento, eu não uso para o sujeito, eu tomo antidepressivo, é fraco, é depressivo. Eu uso para fazer funcionar a gente silenciado pela metilação. E é permitido. E aí nós vamos discutir em lei, né? Porque na lei lá diz que a senhora não é permitida, mas deve ser mesmo. Pessoal, olha só, você coloca os 45 potentes em ordem. Você tira metais tóxicos, você afasta alimentos intolerantes, você cuida da água, você cuida do baritocôntico, você cuida de tudo e não funciona. Que doentes são esses que aparecem no consultório que nada funciona? São doentes que, que passam por sobrecarga mental, física, mental, intelectual, psíquica, pequena, pequena de longo prazo, ou grande de curto prazo. Então, quando você passa por um estresse crônico, pequeno, de longo prazo, você silencia a gente. Isso é um mecanismo de defesa de genes. Então, a própria natureza, ela metila essa zona e protege o jeito. O jeito fica silenciado, fica hibernado, sabe? Você sabe muito bem que num processo de estresse, a pessoa aguenta tudo, né? Quando a mãe está doente, a filha vai lá, aguenta tudo, ficar com a mãe seis meses, oito meses, dois anos cuidando, a mãe melhora ou morre, acaba o estresse, aí vem toda a doença, porque a gente está silenciado. Então, ela silenciou vários genes e manteve a função de vários outros para cuidar de alguém, cuidar da mãe. Mas silenciou o gene. Então, olha só. Vocês têm que prestar bem atenção. Vão aplicar tudo isso daqui, mas vão tirar da anamnese se não existe um estresse de longa duração, pequeno de longa duração, ou grande de curta duração. Porque silenciou o gene. Então, a gente tem que acordar o gene. A gente acorda o gene não só com a procaína, o procaína é mais rápido de acordar o gene, sabe? Dá dez injeções dessas. Eu uso procaína 2%, né? 5 ml. Segundo e sexta. Três semanas sim, uma semana não. Por dois meses. Olha, você acorda praticamente todo o gene. Não precisa esperar mais. Se você quiser ser mais científico, você pode usar hidranazina, sabe? Que é a pressolina. 50 mg, três vezes a alquina. Mas nem com a pessoa. Não há nem com a substância da hidranazina. Mas nem com a pessoa. O comercial é a pressolina. A pressolina, 50 mg. É um antifertensivo antigo. Mas aí... Mas olha só. O gene silencia não é só por metilação. Ele silencia também por desacetilação. O que é o quadro que tira? Procaína? Procaína? CmR? Para, me faz um favor. Você coloca esse quadro direitinho. Então tire. Se não ficar certinho. E o dia que é quando... Vocês aí estão lá, não é só? Não, não. Obrigado. Pessoal, olha só. Procaína. Uma dora, 5 ml, dá 2%. 2%? 2%. 2%, né? Ainda é a musculária de soro. Hã? Ainda é a musculária. Ainda é a musculária. Tem leito, né? Um minuto. 100 a 10 mil minutos. Você senta. A pessoa senta em 10 minutos. Faz a musculária a primeira, né? É a provável hipotensão em algumas pessoas. Isso deixa acertado, né? Se a pessoa é hipotensa, deixa ela deitada, tá? Faz deitada e fica... E fica deitada lá 10 minutos. Eu tenho a dona Asma, os papas, os presidentes, os Eisenhower, papas, João, que... E o doze. E viajava para a Comênia, a injeção era... Era ainda rudimentar, né? Então, em próximo a injeção, ficava deitada 24 horas. Porque doía, né? E dá uma hipotensão violenta. Mas aí foi melhorada essa técnica, né? Foi purificada a... 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 E agora a gente pode dar o consultório. Então, olha só. Nos casos normais, vamos fazer duas vezes por semana. Você faz duas vezes por semana, segunda e sexta. Três semanas sim, uma semana não. Dois meses. Dois, quatro, seis. Doze empolhos, né? Três semanas sim, uma semana não. Dei dentro, senta depois. Aí você... Você vai sentir maravilhoso. Mas a gente dá para esses casos, tá vendo? Não é da para todo mundo. A gente dá. Doze. Doze. Nós vamos dar para aquelas pessoas... Doas. Porque, pessoal, esses nossos nutrientes aqui, esses nossos nutrientes são frutos e gênicas. Não é só matéria-prima, mas simplesmente ferramenta de fazer a mini-preitura. Ok? Cada um desses induziflar e urgente. Cada um desses induziflar e urgente. Então, nós temos que... Isso aqui tem que funcionar. Para funcionar, esse jeito tem que estar funcionando. E agora, a acentulação. Nós temos que acentular também. Quando começou esse programa de epigenética, só se falava de ventilação. A gente vai ficar CH3, CH3. Aí, desculpa, não é? A eficácia não era tão grande, fazendo tudo que precisamos. Aí, os pesquisadores, mais uma mulher, descobriu que a gente tem que acentular o jeito. Para funcionar, a gente tem que acentular. Então, vai ficar o metila, CH3, um carbono. Acentilar, dois carbonos. H3, CH2. Acentila e esse é o metila, né? Agora, como que você acentila a gênio? A gente usa o ácido valpróico, pessoal. O ácido valpróico é um grande acentilador de gênio. É o acentilador padrão que existe na literatura. O ácido valpróico é um ácido valpróico de 4 carbono. Ele é usado para... Ele é usado para... E também para... O clássico dele é para a DM2, né? O bipolar. Doença bipolar. Olha só, a pessoa usa, porque a pessoa melhorou um pouquinho. Aí, descobriu-se. Olha que coisa bonita. Olha, a gente dá com bipolar o quê? Dá lítio, né? Para não... E para a euforia. Ele dá o ácido valpróico para não ir para a depressão. Isso também é muito perfecido, né? Então, descobriu-se que o lítio mais o ácido valpróico... O lítio, indivíduo, a GSK3. É de um cogênio sintase e quinase 3. E do ácido valpróico. Acetilando a zona que realmente funciona, você aumenta um núcleo de neurônios nesse indivíduo. Você pode até chegar quase a curar um indivíduo desse. Se você fizer tudo aquilo que nós fizemos, ninguém fez isso. Esse lítio mais ácido valpróico, apresentando esse daqui, ninguém fez isso. Nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos fazer isso com nossos pacientes. Eu acho que a gente vai chegar perto da cura, se não é a cura. Então, como você pode acepilar? Um é o ácido valpróico. Outro, pessoal, é a genisteína. Onde tem genisteína? Na soja. 40% da soja, 35% da soja, é a genisteína. Mais 40% é da eideseína. O que é o resto das outras coisas. Então, genisteína, vai, soja, é um acertilador. Nutricionista, vocês têm que saber isso. Qual que é outro grande acertilador? É o acertilírico. O butirato de sódio. O butirato de sódio é um grande acertilador. E onde a gente encontra o butirato de sódio? Aonde? Manteiga. Surjão? Você pega a banana verde, pega a banana verde não climatizada, 4, 5 banana, coloca na panela de impressão com água, 15 minutos, descasca a banana, joga a casca fora. Põe no liquidificador, a banana, roda lá no liquidificador, sai uma massa, uma biomassa de banana verde. Nesse caso, o HMB também funciona? Sim, sim, sim. O HMB também funciona? Não tem jeito. HMB? H? O que que é? Acidroxamutivo. Acidroxamutivo. Ele manda ali o seu. Sim, sim. Ele fez o efeito. Ok, ok. Mas a banana é barata, não é, pessoal? Olha só, banana. Então, o migal dá certo? O migal, é, fica duro, fica, eu fiz isso. Fica uma gelatina, sabe? Então, nutricionistas, nutricionistas, vamos colocar nessa forma de 25, 25, 50, vamos colocar a biomassa de banana verde. O que é? Banana verde. Qual é? Qual é? Qual é a banana verde e não climatizável? Eu estou com a pele de banana, né? Eu peguei as bananas verdes e fiz. Isso vende no mundo verde, tá? Isso vende no mundo verde. Então, eu acho que essa biomassa, pessoal, olha só, o intestino tem que estar perfeito, tem que estar funcionando bem, aí essa biomassa se transforma, pelas bactérias boas, amigas do intestino, se transforma em ácido botílico, botirato que sobe, e aí mantém a integridade da mucosa, para absorver, e também isso é, esse ácido botílico é absorvido, vai para o resto do organismo, e acetila, acetila a zona CPG. Comida, olha, comida, não é remédio, não é essa que eu apoio. Outro lado, a banana não é crua, é para que elas uniam a banana. Banana verde. Quando a cozinha vai mostrar, aqui, que isso? A galera de pressão? A galera de pressão nunca conseguiu, a gente se uniu ou não, a gente se uniu ou não, a gente se uniu ou não, a gente se uniu ou não. Foi para voltar, a mulher sabe aqui, a banana tem pressão 15 minutos, foi para 5% de banana lá em água, a banana tem pressão 15 minutos. Pessoal, quem quer fazer mais comida aqui, vamos trocar a receita. Vocês entenderam essa banana? Já falo com você, o impedido, o impedido, o impedido. Colocam duas colheres de sopa Dessa pasta de banana Dessa biomassa de banana Vocês colocam, pessoal, nesse 25, 25, 30 Que nós vamos fazer Professor A gente precisa falar agora Nesses processos Da acentilação, da desventilação Como processos para ativar os genes Isso A gente no início da aula hoje de manhã Então você estava falando da questão da mitocôndria Do ciclo anaeróbico Que a ideia é justamente não chegar ao núcleo O ATP Para não ativar os genes E aí eu me perdi um pouquinho Olha só É É Quando Quando uma pessoa passa por um estresse Muito forte São silenciados genes Que ela precisa estar Em ordem Para mantê-la viva E quando sair do estresse Levar três, quatro, seis meses Um ano Para ativar de novo aqueles genes funcionantes Normais na fisiologia Não genes ruins Hereditários com doenças Sabe? Esses estão sempre silenciados já Eles estão sempre silenciados Eles só afloram Quando começam a receber muita ATP da glicose Está certo? Isso é importante você falar Obrigado Foi boa Foi boa Foi boa Então pessoal É Quando a gente trata de alguém Vamos descobrir se eles não estão passando por um trauma psíquico De longa duração E deixa Faz o silenciamento do gene Então A gente usa Para Olha só Demetilar Usa trocaína Para Acetilar O rodácio de valfórico Pessoal Não tem gosto de nada Põe na sopa Põe no suco Põe no iogurte A banana tem massa Qual é o problema? Não é o problema A banana tem massa O tipo A banana tem massa O tipo O tipo O tipo O tipo O tipo Pessoal Ele falou uma coisa importante É que Acid valfórico Onde existe Não existe Na na fresa Então a gente procura não usar Porque nós usamos as coisas que existem na na fresa Agora se você quer Eu estou cuidando de um caso de câncer Medicina dele está muito ruim Está fazendo quimioterapia Dá para dar a ver Pode até dar Mas o que vai funcionar mesmo É o acid valfórico Com a hidratazina Para o paciente com câncer Aí eu uso farmacologia clássica Acorda Mil e duzentos genes Olha Câncer Que é melhor que câncer O paciente com câncer Tem gene silenciado O paciente com essência cardíaca A gene silenciado Infizematoso crônico A gene silenciado O deprimido A gene silenciado O bipolar Coitado Faz tudo Com ele que não funciona Vem da troca Troca De depressivos Também que estão Um monte de remédios O psiquiatra troca Troca a medicação Não funciona Troca Ou ele está intoxicado Com junto Que não consegue fazer A serotonina Ou está Com o gene silenciado Então borde esse gene A hidralazina Usa qual A hidralazina É a pressolina 50 miligramas Você dá 3 Na câncer 4 comprimidos Por dia Dá 1 1 E 2 A noite 1 café da manhã 1 almoço E 2 A noite Eu não dou isso De noquina Pessoal Não dou a pressolina De noquina É A ciência estranha O corpo De molécula Para outras coisas Que nós conhecemos Cresceram com o gosto Então está bom Esse negócio do CPG Está entendido isso? Então o projeto Funcionário Precisa ser Demetilado E acetilado Tá? O que precisa O projeto Funcionário Demetilado Ou demetilado O projeto Funcionário Precisa ser Metilado Ou demetilado Demetilado O projeto Funcionário Precisa ser Acetilado Ou desacetilado Acetilado Então guardou isso? Quem acetila? Quem acetila? A só Nós vamos usar De primeira linha? Não Nós vamos usar Banana E o outro Tem que encontrar Um contra o outro Vai ser a procaína Também encontrar Alguma coisa Que não seja Um músculo Eu vou dar Uma pouca Olha Desculpe Deixa eu Estou lendo uma coisa Sabe quem também faz Ao lado da procaína? Quem é antigo aqui É procaína amida A procavida Ele é um Demetilador Nós usamos muito isso Para anti-avítico 40 anos atrás Realmente o seu É procaína amida É procaína amida É procaína amida